Olá, meu nome é Karame Sack e hoje eu vou falar um pouco sobre o que eu desenvolvi na minha pesquisa de iniciação científica. Fui orientada pela professora Denise e a gente trabalhou em relação à viabilidade econômica e conforto do uso de respiradores PFF2 de baixo custo em relação a outros modelos de máscara. Bom, explicando de forma breve, depois que a gente entendeu como o vírus da Covid-19 era transmitido, através de pequenas gotículas despedidas pela boca ou nariz, a gente viu que o uso das medidas protetivas contra a Covid-19 era importante, então é importante a gente saber das eficácias das máscaras, se elas estão sendo utilizadas de forma correta. E um outro ponto que a gente precisa entender é que, como a gente passou a utilizar muito, é preciso saber se é possível reutilizar ou não as máscaras. Então esse trabalho tem como objetivo fazer uma análise econômica dos diversos tipos de máscaras que são confeccionadas e fabricadas, né? Fazer uma viabilidade se é possível reutilizar ou não de acordo com a indicação das agências sanitárias de saúde ou do governo e fazer uma avaliação de conforto de respiradores durante o seu uso. Bom, em relação à metodologia, para análise da viabilidade econômica, foi feito pesquisas bibliográficas e buscas de máscaras com preços mais acessíveis. E na questão da análise do conforto, a gente selecionou um grupo de 20 docentes para participar de forma voluntária do experimento, que consistia no uso de três respiradores PFF2 de marcas distintas. E logo após o seu uso, a gente instruiu para que eles respondessem um formulário para realizar a avaliação de cada respirador que foi utilizado. Para a gente conseguir realizar uma análise, a gente classificou as máscaras que a gente selecionou, que são as nove máscaras na imagem, se elas possuíam certificado de aprovação ou não, se era possível reutilizar e quantas vezes, as horas máximas de uso recomendada, porcentagem de proteção e o seu preço médio. Bom, e basicamente com isso, a gente conseguiu montar a tabela ao lado, pegando os três tipos principais de máscara e respiradores, que é a máscara cirúrgica de tecido e o PFF2. A gente fez uma análise de quantidade mínima de máscaras utilizadas por dia, considerando uma jornada de trabalho regular, e se era possível fazer sua reutilização e quantas máscaras seriam necessárias por mês e seu custo médio. Então, a gente pode ver que como a máscara cirúrgica não pode ser reutilizada e a gente precisa acabar comprando mais, o seu custo é muito superior às outras. Para análise de conforto, a gente avaliou alguns fatores, então visão, comunicação, fixação, incômodos na orelha, nariz, bochecha e com uso de óculos, questão da respiração, variação de temperatura, se o tamanho era apertado ou não e o material de que a máscara era feita. De modo geral, os principais desconfortos em relação ao modelo A foram em relação ao incômodo com o uso do óculos e dificuldade de respiração, o modelo B, incômodos na orelha e incômodos com o uso do óculos, e o modelo C, a fixação do cabelo e a respiração foram geradores de desconforto nos participantes. E através da observação do gráfico, a gente pode ver que o modelo B apresentou uma classificação um pouco acima do que as outras, mas vale ressaltar que essa avaliação geral oculta os incômodos que eles são vistos individualmente, que possuem certa relevância. Então é importante fazer uma avaliação particular para conseguir aliar o conforto com a funcionalidade de proteção que os respiradores possuem. A partir dos resultados, a gente consegue ver que existe uma viabilidade econômica na aquisição de respiradores PFF2 em relação às máscaras cirúrgicas, que ambas possuem um fator de proteção acima de 95%, entretanto, uma pode ser reutilizada e a outra não. E por isso mesmo é possível observar que é mais vantajoso você adquirir PFF2 do que máscaras cirúrgicas, pois ela é reutilizável e dá uma diferença de custo anual de mais de R$ 400,00 se comparada aos custos utilizados para a máscara cirúrgica. E por fim, falando da análise de conforto, o experimento evidenciou que apesar das três máscaras apresentarem certo incômodo em diferentes fatores, ainda assim, é economicamente viável se adquirir um respirador PFF2, levando em consideração seu grau de proteção e assim se proteger contra outras doenças respiratórias. Gostaria de agradecer à Universidade pela oportunidade de realizar a Iniciação Científica e ao CNPq pela concessão da Bolsa. Muito obrigada pela atenção! Obrigado por assistir!